Então vamos falar sobre PBL, no inglês é o Problem Based Learning, no português aprendizagem baseada em problema, que muitas das vezes é confundida com a problematização. O PBL é o método ativo de ensino na qual se utiliza problemas da vida real para promover a aprendizagem, isso em oposição à apresentação direta daquele conteúdo, daquele conselho. O PBL pode ser incorporado a qualquer situação de aprendizagem, ou seja, se você ensina sobre qualquer assunto, te garanto que é possível aplicar PBL na sua turma ou relacionada a sua temática. Na definição mais estrita do PBL, ele é utilizado como principal método de ensino, ou seja, existem algumas instituições que só usam PBL na hora de ensinar. Então os professores e educadores que trabalham nessas instituições só utilizam o PBL. No entanto, existe um uso mais amplo do PBL no qual ele é utilizado para discutir temáticas que são de duas disciplinas ou de mais disciplinas, ou por exemplo, uma sessão de laboratório, algo mais prático, ou até mesmo só para iniciar uma discussão sobre matemática específica ali no momento de aula. O PBL também pode ser utilizado como item de avaliação. Então vamos partir logo para o como que você pode aplicar ele para as etapas do ciclo de PBL e aí mais para o final do vídeo eu falo sobre o planejamento e mais especificamente sobre a avaliação e os detalhes que você precisa pensar antes de aplicar o PBL na sua sala de aula. Primeira coisa que eu já te falo logo de cara é que essa turma vai precisar ficar sentada em círculo. Na verdade é uma sugestão porque na hora da discussão você vai perceber que é super importante todo mundo se olhar e se ver e que isso faz parte também do engajamento para essa metodologia. Então agora que a sua turma está sentada em círculo, você vai apresentar para eles a situação problema e esse recurso da situação problema pode ser em formato de texto, de áudio, de vídeo ou até mesmo de imagem. Eu utilizo mais o formato de texto. Então dentro desse grupo que está sentado em círculo, os próprios participantes vão escolher quem vai ser o coordenador e quem vai ser o secretário. Essas duas pessoas elas vão continuar participando ativamente da discussão. Só que o coordenador ele tem uma função de guiar esse grupo relacionado ao gerenciamento de tempo, a não deixar que esse grupo perca o foco no momento da discussão e ele faz todo o papel de liderança. O papel do secretário já é um papel de organizar e registrar as ideias. Então quando todo o grupo estiver falando, o secretário ele vai estar ali anotando, registrando, tentando fazer uma síntese daquela discussão. Bom, papel definido, secretário e coordenador definido e a gente enquanto educador fica mais ali do lado de fora desse círculo, só olhando, vendo se eles estão precisando de algum apoio, é hora de partir para a segunda etapa, que é a leitura, no caso se for em formato de texto, a leitura dessa situação problema. E aí eu já deixo aqui como sugestão, primeiro fazer uma leitura individual e depois uma grande leitura coletiva, onde todo mundo vai conseguir prestar atenção um pouquinho naquela grande situação problema. Terceira etapa, a identificação do problema. A pergunta principal é, o que chama mais atenção desse grupo? Então após eles se aproximarem da situação problema, cada um vai ter uma opinião e aí é a hora de começar a discussão e as pessoas vão falando o que chamou mais atenção relacionado ao problema que está lhe dado. E aí eu faço uma observação, nem sempre a situação problema, quando ela é bem escrita, ela na verdade vai ter vários problemas e aí pode ser que o grupo ele veja ali várias situações e aí que vai começar então o jogo de chegar a um consenso, de chegar tudo numa situação que vai de fato fazer sentido para todo o grupo, de uma forma consensual. E agora que o grupo escolheu então o problema que vai ser estudado, é a hora de partir para a quarta etapa, que é de formulando explicações. E aí o formular de explicações é de fato esse grupo tentar responder o porquê que aquele problema existe. E aí para isso é importante o grupo trazer fatos. E aí você sempre direciona, ó gente, nada de opinião, vamos tentar então trazer fatos aqui de coisas mais concretas, de experiências, de conhecimentos que esse grupo já tem até previamente ou que foi vista ao longo daquele período de aula. Quinta etapa, elaborando uma questão de aprendizagem. E é nessa hora que o grupo vai de fato criar, vai formular uma pergunta onde vai ser estudada essa pergunta lá na sexta etapa. E aí essa pergunta não pode ser muito simples, não pode ser fácil de responder e precisa estar alinhada aos objetivos daquele ciclo, daquele momento de aula, pode estar alinhada a alguns pilares que foram combinados antes com aquela turma. Então partiu a sexta etapa, investigando novas informações. Nesse momento é o momento de estudo individual. Então o grupo ele se desfaz, cada participante vai estudar e aí nessa hora é possível combinar um novo encontro ou no mesmo dia, num horário diferente ou num outro dia onde vai ser reiniciado esse ciclo a partir da sexta etapa. Então a sexta etapa é quando as pessoas individualmente vão lá atrás de novas informações, vão registrar, tem que ter um estudo mais autônomo mesmo e de buscar informações. Eu já vi alguns espaços que, por exemplo, os alunos eles vão para a biblioteca da instituição para poder pesquisar em livro ou até no computador e no mesmo dia as pessoas se reencontram. Como também já vi momentos em que essa sexta etapa é feita como atividade doméstica e é do estudo ali doméstico e aí num outro dia de aula esse grupo reencontra e reinicia esse ciclo de PBL. Sétima etapa, construindo novos significados. Então esse é o momento que o grupo ele vai se reencontrar. E aí cada um vai ter a chance de poder expor suas ideias, expor os novos fatos que foram encontrados, ouvir também fatos que outras pessoas trouxeram, debater, refletir e principalmente ressignificar aquilo que eles estavam pensando lá no início sobre os fatos e sobre o porquê daquele problema existir. E aí esse momento é o momento que o grupo ele precisa ter uma convergência, precisa chegar a uma resposta final que vai estar sendo ali organizada, sintetizada pelo aquele secretário. E aí o produto final desse encontro é de fato uma resposta ou na verdade muito mais perguntas. É nesse momento que o grupo vai avaliar se eles alcançaram o objetivo e a meta daquela resposta. Às vezes eles vão perceber que precisa iniciar um novo ciclo de PBL ou às vezes eles vão estar satisfeitos com a resposta encontrada que foi consensual. E aí é o papel do secretário e do coordenador liderarem esse produto final que o grupo vai apresentar então ou para a turma ou para a gente enquanto educador. Partindo então para a etapa oito que é a etapa de avaliação. E aí na etapa de avaliação o que eu costumo fazer é ter dois tipos de avaliação. Uma é a avaliação do conteúdo onde o grupo ele faz uma autoavaliação, não só o grupo mas também de forma individual, cada um faz uma autoavaliação sobre o aprendizado relacionado aquele conteúdo e também uma autoavaliação sobre a metodologia e como é que foi participar dessa metodologia que de fato traz uma autonomia muito maior, o aluno precisa ter um gerenciamento de tempo, uma auto gestão muito maior. E aí uma coisa que eu faço é pedir para o coordenador falar como é que foi ser coordenador e deixar uma dica para o próximo coordenador. A mesma coisa o secretário falar como é que foi essa experiência e deixar uma dica para o próximo secretário. E aí os próximos ciclos sempre mudar o coordenador e o secretário para todo mundo poder ter essa experiência e também poder exercer um pouquinho o papel de síntese, o papel de liderança que aí são outras habilidades que é possível também ser trabalhadas com o PBL. E agora que eu falei um pouquinho como é que aplica o PBL, eu vou contar agora sobre o planejamento. E a primeira coisa é pensar na logística e no espaço que você tem para poder aplicar. Como eu falei, o grupo ele vai estar assentado em círculo. E aí se for um grupo muito grande, por exemplo 20 pessoas, a discussão vai ser bem complicada. E aí o que eu sugiro é sempre grupos menores, de 8 a 10 pessoas ou até menos que 8 pessoas, que é super possível fazer. Então se você tem uma turma muito grande, o que eu costumo fazer? Fazer uma primeira rodada onde eu participo mais ativamente da gestão desse grupo e aí eu faço uma rodada com uma situação problema mais simples, uma situação problema mais simples, não tão complexa, para de fato ensinar o grupo a como é a metodologia em si. Depois eu consigo dividir esse grupo em grupos menores. E aí já começo a trabalhar com pequenos grupos e o meu papel mais é ir rodando esses grupos para ver se o grupo está mais autônomo conseguindo aplicar a metodologia em si. E o mais legal é que mesmo utilizando a mesma situação do problema, os grupos eles na maioria das vezes sempre fazem perguntas, formula perguntas diferentes. Então é bem bacana de ver isso, porque às vezes se chega ao mesmo objetivo e de trabalhar a mesma temática, só que com olhares e com perguntas um pouco diferentes. Então fica a dica aí de pensar nessa logística, pensar nesse espaço. E aí a gente também é super possível trabalhar de forma remota, ou passando passo a passo através de uma sala remota, ou até mesmo dividindo esse grupo em pequenos grupos dentro de uma plataforma remota, que seja possível dividir em pequenos grupos. Então a segunda coisa é objetivos bem delineados. Então é importante a gente pensar no objetivo que a gente quer para aquela situação problema. E já deixar claro que vai ser importante para aquele grupo ter dentro daquela pergunta que vai ser formulada, que seja alinhada com a temática A e B, ou que seja alinhada a tal conceito ou a tal pilar. Porque isso não deixa que o grupo faça uma pergunta muito aleatória, que fuja muito do propósito daquela aula. Então ter um objetivo, ter uns pilares, uns preliminares bem definidas e compartilhar isso com o grupo logo no início vai ser super importante. E é ali naquela etapa 5, que é o momento que o grupo está formulando aquela pergunta, que esses objetivos, esses pilares vão ser utilizados. Então nesse momento você tem que estar bem próximo ali do grupo para lembrar, ó coordenador, não se esquece daqueles pilares, é importante na pergunta, a pergunta está envolvida em tal pilar, em tal conceito, que é o objetivo que a gente quer aqui com esse ciclo de PBL. Então a gente parte para o planejamento de criar essa situação do problema. Eu utilizo muito texto, então faço uma história ali por trás daquela temática que eu quero trabalhar. Ou é possível também, como eu falei, utilizar vídeo, imagem, tudo vai depender muito do objetivo que você quer chegar. E aí você já deixar isso pronto para poder apresentar isso para a turma. Por último, eu vou falar sobre a avaliação final. Que a avaliação, ela pode ser de dois tipos, relacionada ao conteúdo ou relacionada à metodologia. E aí eu já tenho pronto, já entrego pronto, na verdade, uma avaliação em que o aluno vai fazer essa autoavaliação, responder relacionado ao aprendizado, ele dá uma nota sobre o aprendizado relacionado àquele conteúdo. E também a participação dele na metodologia. E aí cada um faz essa avaliação individual, depois a avaliação do grupo como um todo, e me entrega junto com o produto final daquele grupo. E é assim que eu utilizo para poder dar uma pontuação para aquela experiência de PBL. Como você viu, essa é uma metodologia ativa, que traz muito protagonismo, e os alunos têm uma autonomia muito grande. E o mais bacana de observar é como a cada novo ciclo de PBL, eles vão desenvolvendo essa autonomia, essa liderança, essa organização de ideias. Então, de fato, assim, eu te convido, eu te desafio a poder utilizar essa metodologia em algum momento aí na sua sessão de aula. E se você quer saber um pouco mais sobre o PBL, no site do Start Educação tem um guia de aplicação, que é um material que você pode simplesmente imprimir e já utilizar ele nos pequenos grupos, porque tem esse passo, esse passo a passo que eu contei, tudo lá nesse papel, e até espaço para o pessoal poder escrever já as explicações, os porquês, a pergunta, o problema, e pode ser até um material que eles já entregam o produto final para você. Então, até a próxima!